O Melhor do Mundo Com o Holocausto brasileiro Vive no condomínio, limpa o rabo com dinheiro Que é o sangue do ladrão Bebendo seu whisky, protegido na ilusão Da grade da suíte Sua paz tá no luto decretado Pelo tráfico, comércio fechado Tipo feriado Tá na bala perdida do fuzil varando sua porta Explodindo teu mundo rosa Te pondo na cadeira de roda Na gravação do circuito interno do Bradesco Rouba banco querendo enterro Ladrão trocando pra não ser preso No céu não tem Deus, só o helicóptero da polícia Descarregando a traca no fugitivo da delegacia Aqui o corujão Só passa bang bang No fim do arco-íris o dono do jato vomita sangue Lava vigia com leite e blindagem Pra ir pro restaurante Se não é viúva chorando e ômega zero no desmanche Não vou rir, mas felicidade no meu rap Se é que filho da puta, a marcha fúria presta segue A pasta morta desfigurada no IML A marcha fúria e me prossegue A pasta morta desfigurada no IML A marcha fúria e me prossegue A pasta morta desfigurada no IML A marcha fúnebre prossegue A pasta morta desfigurada no IML A marcha fúnebre prossegue Tá rindo, quer dançar, quer se divertir Meu relato é sanguinário, playboy não vai curtir Sou homem pra falar que o moleque do pipa Esquecido um dia, troca tiro com a polícia Não simulo o sentimento pra vender CD Não vou falar de paz, vem da vítima morrer Pendo no DP, mando cumprindo pena Matando o seguro pra ter transferência Vendo a criança no norte comendo caca e tu gambete Zovando mais um corpo no mato Tu não iluda o casal, dirigindo feliz a pampa Fora da blindagem, é um sonho a segurança Quando o portão automático da goma subir Prepara a senha do cofre pro ladrão abrir Que Deus deixe ele encontrar madame sua esmeralda Senão ele arranca seu coração na faca A polícia vai chegar só pra fazer perícia Quando alguém se incomodar com cheiro de carniça O balcoma com limão pra esquecer o desemprego E bater na mulher quando chega a noite bêbado Desde as quatro da manhã e nem vaga pra lava privada O mano perde a calma, mata a família e se mata Caixão lacrado, não estimula verso alegre Aqui filho da puta, marcha fúnebre e prossegue A festa morta desfigurada no IML A marcha fúnebre e prossegue A festa morta desfigurada no IML A marcha fúnebre e prossegue Queria que a vida fosse igual na novela Jet, esquina, praia, esquina, neve europeia Sem pai de família, gritando assalto ou sendo feito de escravo Com um 5-1 por mês de salário Que não enche nem metade de um carrinho no mercado Não paga luz e água ou aluguel do barraco Aqui pro cidadão honesto tem um teto Só pondo fogão na cabeça Invadindo o prédio, saindo na mão com o PM do choque Sobrevivendo o tiro da reintegração de posse Pergunta pro tio do terreno invadido no escuro O que é um trator transformando o dogma em túlio Arrombado que me critica, me mostra o povo sorrindo De carro, casa própria, churrasco no domingo Será que é miragem ou um mendigo que come osso? Gamba é porco que pela tua cor, deforma seu rosto Do menino com a 380 que rouba o carro e da fuga Deixando a burguesa mutilada, sem metade da nuca Quem vê violência só na tela da TV Só vai ouvir faxão e conseguir entender Quando tiver amarrado, dentro do porta-mala Rezando pro ladrão, não enfia bala Quando o trombado vai enxergar o verdadeiro rap O filho da puta vai sentir que a marcha fúnebre prossegue A pesta morta desfigurada no IML A marcha fúnebre prossegue A pesta morta desfigurada no IML A marcha fúnebre prossegue A pesta morta desfigurada no IML A marcha fúnebre prossegue A pesta morta desfigurada no IML A marcha fúnebre prossegue Da minha infância quis um kart, não tive nenhum só boy Vira piloto de Fórmula 1 Todo pivete quer ser bombeiro, eu tinha outro sonho Catal vigiada, preserve, recarregando o caixa eletrônico Nosei minha inteligência em prol de nenhuma empresa Só pra pôr microcâmera pra gravar sua senha Deixar a vítima surpresa no telefone Seu saldo disponível é zero, perfeição no clone Detonei a dona da joalheria com explosivo Fiquei dois anos aguardando julgamento no distrito Pra ver que não dá lucro, magnata viúvo chorando De bulgari, óculos escuro não valeu Perder os dentes no taco de beisebol Choque no pinto, matar por um banho de sol Ser quase extorquido pelo bolo podre da carceragem Que inventa dívida pra te matar Na crocodilagem é raro ter um no crime Com sítio no bairro elegante Com esconderijo subterrâneo Com foguete anti-tanque no crime O prêmio é ser mais um defunto apodrecido Outro relatório na prancheta do perito Não quero parente no IML atrás de mim Nem minha mãe vendo meu caixão e achando que foi melhor assim Tô pendurando a carabina e a granada holandesa Tirei meu carro da estrada da dor Dormeia, meia, meia Na estrada da dor É só caixão descendo nas cordas Na estrada da dor É só necrófia, rota, sangue e vítima morta Na estrada da dor É só caixão descendo nas cordas Na estrada da dor É só necrófia, rota, sangue e vítima morta Ninguém mete um B.O. e se regenera com lucro Termina com PM vigiando no muro O ciclo vicioso corrói sua alma Quanto mais dinheiro entra mais eu compro arma Sempre pensando na planta Do plano seguinte Se a porta do cofre cai numa saricona dinamite A banca quer pro baile no peão do sábado Virou uma caixa de sapato de santinho guardado Devia ser exemplo o papelão do caixão preto Trator te levando pra cova de qualquer jeito Mas sempre a gente pensa na nossa vez É diferente, eu vou entrar, matar o gerente E sair livremente, querer imitar o Michael J. Fox No de volta pro futuro, voltar no tempo E evitar muita dor e luto Campo minado de ato covarde Outro paraplégico puro Um par de Nike no passado Baralho, banco imobiliário Hoje é recurso pra segunda instância no judiciário Na rua não quer ser a mão de obra barata Pra no X ser a mão Que faz bola de graça Que que adianta seu fuzil Relógio de platina Se nem por milagre chega 25 de vida Mesmo rico pedindo punhal cravado na cabeça Vou pro desvio da estrada da dor Meia, meia, meia Na estrada da dor É só caixão descendo nas cordas Na estrada da dor É só necrópsia, rota, sangue e vítima morta Na estrada da dor É só caixão descendo nas cordas Na estrada da dor É só necrópsia, rota, sangue e vítima morta Quanto vale seu Honda Civic equipado Na garagem do seu advogado Dinheiro de crime é maldito, fruto de desgraça Vem com a cara do diabo na marca d'água Que porra de quadrilha Que mano lado a lado Ó seu parceiro no tático Com o dedo apontado Ó sua coroa no ponto sozinha Pedindo carona pro motorista Pra te fazer visita Quando seu corpo Tivesse decompondo no matagal Não espera sequer um cu Te cobrindo com jornal Vão correndo Dá os pêsames pra sua viúva Pra chavecar Arma bombeta Morto não usa blusa De Mustang, Madison Trinta e dois tiro Todas vaca dão O rabo pega um cê pra ser seu amigo Mas na UTI entubado Cadê sua gangue? Nem a puta que falou Te amo Vai doar sangue O jogo é claro Sanguinário e objetivo Ou você é escravo de um patrão Número no presídio A única coisa de valor É sua liberdade Não deixa pra ver Tomando facada Atrás das grades Não tem preço Ver as criança brincando na praça Por mais humilde que seja Poder voltar pra sua casa O crime é estrada da dor 666 É um filme de terror Dirigido pelo capeta Na estrada da dor É só caixão descendo nas cordas Na estrada da dor É só necrópsia, rota, sangue e vítima morta Na estrada da dor É só caixão descendo nas cordas Na estrada da dor É só necrópsia, rota, sangue e vítima morta Na estrada da dor É só caixão descendo nas cordas Na estrada da dor É só necrópsia, rota, sangue e vítima morta Na estrada da dor É só caixão descendo nas cordas Na estrada da dor É só necrópsia, rota, sangue e vítima morta O melhor do mundo Cadê o meu presente, o meu abraço A bicicleta que eu sonhei não vem Com o laço não tem bolo nem alegria É dia das crianças mas não pra periferia Queria fugir daqui, é impossível Eu não queria ver lágrimas É difícil, meus exemplos de vitória estão todos na esquina De tempra, de golfe, vendendo cocaína Bem melhores que minha mãe no pé da cruz Pedindo comida, um milagre pra Jesus Antes dos doze eu vou estar com oitão Matando alguém, sem compaixão Vou ver o filho, a mulher, chorando no corpo Vou dar risada, vou dar mais uns quatro no morto Eu vou brincar de assassino descarregando um 38 Legal a cara explodindo, voando um olho Hoje é dia das crianças e daí Quem vê sangue não tem motivo pra sorrir Não existe presente na caixa com fita Só moleque morrendo na mesa de cirurgia Hoje é dia das crianças e daí Quem vê sangue não tem motivo pra sorrir Não existe presente na alegria Tem dia das crianças a periferia Hoje é dia das crianças e daí Quem vê sangue não tem motivo pra sorrir Não existe presente na alegria Tem dia das crianças a periferia Não dá pra ser criança comendo lixo Enrolado num cobertor Sujo e fedido é dar esmola pelo amor De Deus num dia No outro é assalto, não reage vadio Que eu vou ser quando crescer Quer dizer, se eu crescer, se eu não morrer Um assaltante de banco, um assassino Descarregando minha PT no seu filho Eu vou fazer um rolê e buscar meu presente Uma vítima, anel de ouro, corrente Vou mostrar minha pureza Eu vou matar o cuzão por uma carteira Feliz dia das crianças É 12 de outubro, põe um brinquedo Em cima do meu túmulo Quem brinca com revólver não conhece a alegria Não tem dia das crianças na periferia Hoje é dia das crianças e daí Quem vem sangue não tem motivo pra subir Não existe presente na alegria Tem dia das crianças na periferia Hoje é dia das crianças e daí Quem vem sangue não tem motivo pra subir Não existe presente na alegria Tem dia das crianças na periferia Posto de saúde, paz, grajaú Feliz 12 de outubro, zona sul Desrespeito, um médico ausente O filho do nordestino aqui não é gente Depois querem formatura e alegria Mas que se foda se eu tô com meningite e pneumonia O Brasil não me respeita Quer me ver morrer Quer um peso a mais Por que que eu fui nascer? Pra não ter um carrinho da nona e outra Fica uma droga Ou morro de fome se eu não meter uma faca nas suas costas A minha chance é 100% de acabar nessa bosta Pra ter um brinquedo só com latrocínio Se não for jogador de futebol vou ser bandido Queria ter um videogame como eu queria Mas não tem dia das crianças na periferia Hoje é dia das crianças e daí Quem vê sangue não tem motivo pra subir Não existe presente na alegria Tem dia das crianças na periferia Hoje é dia das crianças e daí Quem vê sangue não tem motivo pra subir Não existe presente na alegria Tem dia das crianças na periferia Hoje é dia das crianças e daí Quem vê sangue não tem motivo pra subir Não existe presente na alegria Tem dia das crianças na periferia Hoje é dia das crianças e daí Quem vê sangue não tem motivo pra subir Não existe presente na alegria Em dia das crianças a periferia É nóis mesmo, malucão ou malucona Red Kruger teria medo do cenário Zona Sul, Grajaú, Madrugada São Paulo A roleta macabra sorteou nosso número Giroflex projeta o slide de dois túmulos Tribunal cinza com juiz, três de júri Nosso crime, rap, no último volume O que vai proferir a pena bombou no psicotécnico EPM, porque uma limina garante o ingresso Não vamos ser na ouvidoria, uma das três mil denúncia Quem vai entrar no programa de proteção a testemunha Cadê a lesma da hora da ocorrência Em dez segundos tô no chão com algemas Madame, o moço que tira a sua aliança na faca Tem a ficha menos quilométrica que o cuzão de farda Na CPI da Assembleia Legislativa Em noventa por cento do crime organizado Tem polícia com salário de delegado Um Lamborghini Diablo Na gaveta documento pra esquentar Carro, roupa da PM Pune um militar que me engraxou a bota Mas não que estoura de sete meia dois Só vê a horta Coronhado, bafo de uísque, não fugiu do script Não porra, não tomo pedido, não temo arma, rachixe No rádio averiguaram que eu tenho passagem No IML vão me reconhecer pela tatuagem Blá, 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 sinto o cheiro de do mundo A roleta macabra sorteou nosso número Pla, 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 sinto o cheiro de todo mundo A roleta macabra sorteou nosso número Pla, 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 sinto o cheiro de todo mundo A roleta macabra sorteou nosso número Pla, 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 sinto o cheiro de todo mundo A roleta macabra sorteou nosso número Lei 9455, tortura Da Romão Gomes e a TB choca a opinião pública Cultura desde o século XIX Intacta pro escravo da América 20 Aqui duzentas chibatadas Doi pó de ditadura 6485 no tapete sumia Mais um preso político Gambé matou inocente Tem pena administrativa Suspensão de 30 a 90 dias Já o parente que interdita a rua Com pneu queimado Pega 10 anos por associação ao tráfico Arma, engenho mecânico Depende da ação humana Só no Brasil tem dispara Acidental toda semana Pra Anistia Internacional A polícia brasileira É a que mais executa no planeta O covarde que fuzila 111 no Carandiru A paisana anda com a funcional no cu Kevin Costa é guarda-costa Pelo boy da vida Mas sem bico de vigia É fome com a família Se filma um do Dice Interrogando o suspeito Denzel Washington perde o Oscar Em dia de treinamento A Eduard do DP Não é nessa direção Porra dum dos ratos Saíram da sua jurisdição Não vamos ser mumia Puxa mal Esperando justiça Vamos ser degolado Como Lampião e Maria Bonita A roleta macabra sorteou nosso número A roleta macabra sorteou nosso número Blá, 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 sinto o cheiro de túmulo A roleta macabra sorteou nosso número Blá, 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 sinto o cheiro de túmulo A roleta macabra sorteou nosso número Toque psicológico é pouco pra admissão do soldado O certo é o laudo do money como judiciário Vida contraditória, sabe a hora do malote Era catar o gerente esperando o carro forte Mas não quis minha mãe com faixa Pedindo justiça, registrando meu sumiço na delegacia Pensei que goleiro de profissão Não tinha troféu pela minha alçada no rabecão Com sorte nos apresentam como membro de facção Com R15, Nextel em volta do brasão Promotor, leu que o médico põe no relatório Rigidez cadavérica, mais três horas de óbito Levo o corpo pro PS pra quebrar perícia Sem registro gráfico quem prova que eu não atirei na polícia Na criança, bala perdida, ritual que sacrifica Com uma seita demoníaca dos meninos de alta mira Que é SL cupom, não tem PM pra missão Tão refinando, pesando, fazendo indolação O morto a cada nove horas da polícia paulista É cinquenta vezes maior do que da Nova York Vina Pararam, puta, abriu, bicho é algodão Na boca, joelhas, é doze na testa A queima roupa, Deus não perdoe eles Pois eles sabem o que fazer pra farta podre punição Embaixo de uma lapidinha O melhor do mundo Zona Sul, São Paulo Hospital em Santo Amaro No prontuário, menino descrito Como mulato, parto normal Sem pai, pra visitar outro cook Pra pagar pensão só com DNA Filho da empregada do EZ Cultivo panco, fritando filé minhão Pros outros é arrotando ovo Filho do bebum em zigue-zague no bar Acerrando ping, ficha de bilhar Sem anticoncepcional, plano escolaridade Eu fui oitava, fugi do controle de natalidade Sem olho azul distante do padrão da Globo Não nasci pra ser o ator, viado das oito De agasalho, Adidas soltando as faixas A pé no barro uma hora Da classe pra casa tudo indicava Catador de ferro, ouvindo do porteiro Não rasga o lixo do prédio Até que numa tarde lá, no barateiro Foi pro chote meu herói de brinquedo Voltei pro morro assustado Mas de nariz empinado Orgulhoso com os moleque Me abraçando admirado Fui rei por um momento Sem choro, sem lenço Sem ouvir não tenho dinheiro Pra essa buceta de brinquedo Com nove viking plora É quem não honrou o próprio saco Que vitória, resgate, pago E sequestrado, embalsamado O menino do morro virou Deus O poderoso chefão, a majestade No teste da guerra ele venceu Subiu uma escada de sangue Pra primeira classe O menino do morro virou Deus O poderoso chefão, a majestade No teste da guerra ele venceu Subiu uma escada de sangue Pra primeira classe Lawer de tênis, o mais caro da vitrine Constou a fita no doleiro Exito no crime, aqualand Compra no porta-mala A Brasília enferrujada Ficou rebaixada Só que de aventura Só vive Indiana Jones Mansão, assalto a banco Sempre vão na mão dos homens Nasci pra ser estrela Não pra ser medalha no arrombado Que pro tráfico dá o cu e a farda Na bunda do chevette um arsenal do polícia Seis mil na mini-use Dinheiro à vista Com quinze precisei de decisão na vida Comprei um quilo de farinha Tomei a biqueira de cima Um alemão de doze, três moleque de oitão Filmando o movimento Da rua no portão Pus o capuz Tipo Hollywood Fui na sede Só faltou o Oscar pra minha sexta-feira treze Truta tesourar a fuga do tal alemão Morreu que nem puta Gritando mãe no chão Chacina consumada Sem baixar, sem revide A custódia da boca é nossa Tem espirra no Habibis Com truta comecei a comandar De celular Fui pra piso de granito Móveis do interlar, tudo certo Menos a contabilidade do sócio Subiu na 51 Com o Hakumi no copo O menino do morro virou Deus O poderoso chefão, a majestade No teste da guerra ele venceu Subiu uma escada de sangue pra primeira classe O menino do morro virou Deus O poderoso chefão, a majestade No teste da guerra ele venceu Subiu uma escada de sangue pra primeira classe O fulmano foi seco Na bolsa da Nike Na caguetagem Três quilos de crack Foi um cookie trampando pra mim Comprou um barraco Outro dia a mãe passou mal Eu só corri no meu carro Traição, ingratidão Vai pro colo do diabo Depois de grita Cada pingo de plástico queimado Em respeito ao pai crente sem emprego Banquei a porra do enterro Com o senador me filtrei na alta sociedade Ascensão revendendo as apreensões do DENAC Dono de joalheria, deputado federal Artista modelo do domingo legal Todos queriam meu veneno na corrente sanguínea Em troca restaurante chique Bebida fina, cheiro esgoto Atrás da champanhe francesa No castelo de cara até podre A realeza no glamour do coquetel Negócio firmado Droga pro empresário é meu serviço Outro jato As bailarina do programa Sempre afim de um programa Perna aberta na cama Por cinco grama Lancem umas firma quente pra lavar o capital Pro farejador o que é meu não tem cheiro É o acerto com a federal No copo acabando a pala Tipo um mega estar no rio O menino do morro Já era um dos donos do Brasil O menino do morro virou Deus O poderoso chefão A majestade No teste da guerra ele venceu Subiu uma escada de sangue Pra primeira classe O menino do morro virou Deus O poderoso chefão A majestade No teste da guerra ele venceu Subiu uma escada de sangue Pra primeira classe Bom tempo que eu não vejo minha mãe Minha família pela merda da religião Me abomina Um dos filhos que eu assumi saiu de casa Quer ser o pai com o meu R15 Lançador de granada Filho de alguma das putas Sem caráter, sem moral Que por crack chupava meu pau De vez em quando a tonelada Pra servir o pão na TV Pro secretário de segurança se aparecer Um preso pra ser resgatado De seguir sal e fal Pra sair pelo portão com o diretor dando tchau Dou risada de quem acredita na justiça Mais só os camelos na agulha Do que eu na delegacia Sou traficante Tocável pro tribunal O que no foguete da NASA Faz safari sideral Tô na lista VIP dos cassinos clandestinos Quer ser presidente Traz a campanha que eu finanço E sou poderoso chefão Mais invisível como a Cipa O pastor da universal Atrás do altar O apresentador que te dá casa Com mobília O sertanejo do CD de platina Vai ver Seu time tem Meu logo na camiseta Você compra no meu shopping Voa pela minha empresa Sou uma história de sucesso Tiberistota e Lisonacis Só que eu subi uma escada de sangue Pra primeira classe O menino do morro virou Deus O poderoso chefão A majestade No teste da guerra Ele venceu Subiu uma escada de sangue Pra primeira classe O menino do morro virou Deus O poderoso chefão A majestade No teste da guerra Ele venceu Subiu uma escada de sangue Pra primeira classe O menino do morro virou Deus Virou Deus Virou Deus Virou Deus O menino do morro virou Deus Virou Deus Virou Deus Virou Deus Virou Deus O menino do morro virou Deus É, 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 é nós mesmo, malucão ou malucona Mãe, não dei valor pro teu sonho, sua luta Diploma na minha mão, sorriso, formatura Não fui seu orgulho diretor de empresa Virei o ladrão com a faca que mata com frieza Não mereci sua lágrima no rosto Quando chorava vendo a panela sem almoço Vendo a laje cheia de goteira Ou a fruta podre que era obrigada a catar na feira Enquanto você juntava aposentador e esmola pra não ter despejo Eu tava no bar jogando bilhar, bebendo conhaque Bêbado eu era o ladrão de traca escopeta Com a mãe implorando comida na porta da igreja Todo natal você sozinho na balada Bancando vinho, farinha pras mina da quebrada Desculpa mãe pela dor de me ver fumando pedra Pela glock na gaveta, pelo gambé pulando a janela Desculpa mãe, por te impedir de sorrir Desculpa mãe Por tantas noites em claro, triste e sem dormir Desculpa mãe Pra te pedir perdão, infelizmente é tarde Desculpa mãe Só restou a lágrima e a dor da saudade Desculpa mãe Por te impedir de sorrir Desculpa mãe Por tantas noites em claro, triste e sem dormir Desculpa mãe Pra te pedir perdão, infelizmente é tarde Desculpa mãe Só restou a lágrima e a dor da saudade Quantas vezes no presídio me visitou No domingo, bolacha, cigarro, nunca faltou Vinha de madrugada, sacola pesada Pra ser revistada pelos porcos na entrada Rebelião, você no portão, temendo minha morte Sendo pisoteada pelos cavalos do choque Eu prometi que dessa vez tomava jeito Tô regenerado, ouvi seus conselhos Uma semana depois Eu na cocaína Cala a boca velha Sai da minha vida Eu vou cheirar, roubar, sequestrar Não atravessa meu caminho Se não vou te matar Saí pra enquadrar o mercado da esquina Troquei com segurança Tomei um na barriga Polícia me perseguindo Eu quase pra morrer Só tua porta se abriu Pra eu me esconder Desculpa mãe Vou te impedir de sorrir Desculpa mãe Por tantas noites em claro, triste e sem dormir Desculpa mãe Pra te pedir perdão, infelizmente é tarde Desculpa mãe Só restou a lágrima Só restou a lágrima e a dor da saudade Desculpa mãe Por te impedir de sorrir Desculpa mãe Desculpa mãe Por tantas noites em claro, triste e sem dormir Desculpa mãe Pra te pedir perdão, infelizmente é tarde Desculpa mãe Só restou a lágrima e a dor da saudade Os gambé vigiando Os gambé vigiando, pronto socorro Eu na cama delirando, quase morto Ferimento ardendo Ferimento ardendo, coçando, infeccionado A solução foi o farmacêutico do bairro Que só veio por você, com certeza A heroína que pediu esmola no busão Com a receita deu comida na boca Comprou todos os remédios Sonhou com emprego Mas o diabo me quis descarregando ferro Aí eu dei soco, chute, bati com tanto ódio Preciso fumar, vai mãe, dá o relógio Velha, doente, desafiando a madrugada De porta em porta, alguém viu meu filho Tô preocupada, fim de semana Foi farinha, curtição, só cheguei hoje De prêmio, te trombei nesse caixão Um vizinho ligou, que foi ataque cardíaco Morreu na rua, atrás da merda do seu filho Desculpa mãe, por te impedir de sorrir Desculpa mãe, por tantas noites em claro Triste e sem dormir Desculpa mãe, já te pedi perdão Infelizmente é tarde Desculpa mãe, só restou a lágrima E a dor da saudade Desculpa mãe, por te impedir de sorrir Desculpa mãe, por tantas noites em claro Triste e sem dormir Desculpa mãe, pra te pedir perdão Infelizmente é tarde Desculpa mãe, só restou a lágrima E a dor da saudade O melhor do mundo A cardíça no mato com mosquito Puta fedor Me mostra que a luz no fim do túnel apagou Não acredito na paz no futuro O som da metralhadora me traz um crânio com a pá de furo Enquanto você tá sonhando com a justiça O moleque de doze Troca tiro com a polícia Pega o boy, arranca os dentes No sonho do videogame Toma cinco do PM É enterrado como indigente Outro corpo na mansão Pra mim é só o começo Sangue, lágrima, dinheiro a qualquer preço Criança gritando Dor, desespero Vendo a mãe tomando facada Arrastada pelos cabelos no porta-mala com capuz Agora é só Jesus Cadê a senha ou o padre? Abençoa a sua cruz Colaborou, falou dos filhos Me deixa vivo Leva tudo Menor, muito louco Fez outra viúva de luto No céu tem fogo Mas não é festa junina É a favela de cima Querendo ponto de cocaína Soldado do tráfico Carbonizado Rotineira Paisagem é o futuro da criança Sem cabeça e identidade É vitrine do crime Com carro Ouro no pescoço Atrai mais um moleque Que o fogão sem almoço Não quero vassoura igual meu pai Vou ser tipo os mano da rua Invadi o condomínio Deita filho da puta E tia Seu filho Criado com afeto Tá no chão da UTI Sonhando com um médico mijado Cagado Ferimento do tiro inflamado Gritando socorro pro enfermeiro Implorando pra ser medicado Eduardo Dundun Eric 12 Facção Não canto esperança Porque não vendo A ilusão Malote na mão Vigia no chão Pou Pou A luz no fim do túnel apagou A luz no fim do túnel apagou Caixão lacrado Bloque no doutor A luz no fim do túnel apagou Malote na mão Vigia no chão Pou A luz no fim do túnel apagou Caixão lacrado Caixão lacrado Bloque no doutor A luz no fim do túnel apagou Malote na mão Vigia no chão Pou Pou País do caralho Não me deixa ter um carro Um bom tênis Comida Um salário Nascido Pra passar fome Pomão na parede Pra sonhar Com B.O. Bem sucedido Na Mercedes F.H.C Pega sua arma Seu crack Vai pro inferno Borbulha na colher E faz presença Do seu neto Quem sabe o excluído Invada sua fazenda Te dê facada Te põe uma venda E assim você entenda Que por dinheiro ladrão Pega o galão de gasolina Incendeia a criança De seis em sua família Que não tem livro Na favela Biblioteca Sem centro cultural Só estilete Na cara na cela Quantos mais Transformados Em carniça Num mato Decapitado O sol gemado Torturado Por um real Um papel Uma grama Sempre por migado Meu povo desfigurado Na ambulância Condenados Ao segundo grau No máximo A faxineiro A gritar assalto Pro empresário Quatro da manhã Esmagado Num buzo Até o centro Pra no final do mês Não ter um grão De alimento Ninguém queria Tá matando O gerente No banco Nem no flat Proporcionando pânico É que uma hora Canso o cheiro De esgoto Barraco na margem Do rio Onde boy O rato morto Pro meu povo Não tem arquiteto Juiz ou empresário É só o tio Que vende bala E passa embaixo Da catraca O traficante Descarregando Seu rifle Fal A puta Num motel Fazendo sexo oral O projeto Mais cola Cada quatro presídios Deu 180 mil presos Resultado atingido Só prevejo Paz chorando Cena de terror A luz no fim do túnel Apagou A luz no fim do túnel Apagou A luz no fim do túnel Apagou Caixão lacrado Bloque no doutor A luz no fim do túnel Apagou A luz no fim do túnel Apagou A luz no fim do túnel A luz no fim do túnel pra me beber e você não aparece? Eu sei que o plano me deram, mãe Vai, me põe dinheiro aí em cima da mesa e vai dormir Eu tô falando que o plano me deram, mãe Que não te deram o quê? Se eu me deram a porra do seu bolso se não tiver nem um real, você vai apanhar Eu juro, amor Vai entrar no cacete hoje que eu já tô afim de te matar Eu juro, amor Eu não tenho dinheiro, não Já vê no seu bolso? Seu mentiroso Cadê o dinheiro? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro pra me fumar Pra me beber e eu tô desgraçado Fora essa doença, ou para! Não é de Deus! Vontade de te matar hoje, vai te matar a porra! Minha mão pequena bate no vidro do carro No braço se destaca as queimaduras de cigarra Pela chuva forte, só pra camisa o short Qualquer dia pneumonia me faz tossir até a morte Uma moeda, um passe me livra do inferno Me faz chegar em casa e não apanhar de fio de ferro Meu playground não tem balança escorregador Só uma mãe vadia perguntando quanto você ganhou Jogando na cara que tentou me abortar Que tomou umas 5 injeções pra me tirar Quando era nenê tentou me vender O mapa de vez Quase fui criado por um casal inglês Fiz olho roxo escoreação porra Que foi que eu fiz? Pra em vez de tá brincando tá colecionando cicatriz Por que? Não pensou antes de abrir as pernas Filho não nasce pra sofrer Não pede pra vir pra terra O seu papel devia ser Cuidar de mim Cuidar de mim Cuidar de mim Cuidar de mim Não me esparcar, torturar, machucar, me bater Eu não pedi pra rarcer O seu papel devia ser Cuidar de mim Cuidar de mim Cuidar de mim Não me esparcar, torturar, machucar, me bater Eu não pedi pra rarcer Minha goma é suja, louça sem lavar Ceringo usada, camisinha em todo lugar Cabelo despenteado, bafo de aguardente É raro quando ela escova os dentes Várias armas dos outros, moqueadas no teto Na pia, mosquitos baratas, disputam os restos Cenário ideal pra chocar A Unicef, habitat natural, onde os assassinos crescem Eu não queria Playstation, nem bicicleta Só ouvi a palavra, filho da boca dela Ouvi o grito da janela, comida tá pronta Não ser espancado pra ficar no farol A noite toda, qualquer um ora pra Deus pra pedir Que ele ajude, ter dinheiro, felicidade, saúde Eu oro pra pedir coragem E ódio em dobro pra amarrar minha mãe na cama Porque era o zeno e meter fogo O seu papel devia ser Cuidar de mim Cuidar de mim Cuidar de mim Não me espancar, torturar Machucar, me bater Eu não pedi pra fazer O seu papel devia ser Cuidar de mim Cuidar de mim Cuidar de mim Não me espancar, torturar Machucar, me bater Outro dia a infância dominou meu coração Gastei o dinheiro que eu ganhei Com o álbum do Timon queria ser criança normal Que ninguém pune, que pula amarelinha Joga bolinha de gude, cansei de só olhar o parquinho ali perto Senti inveja dos moleque fazendo castelo Foda-se se eu vou morrer por isso Obrigado meu Deus por um dia de sorriso A noite as costas arderam No couro da cinta tacou minha cabeça no chão Batia, batia, me fez engolir Figurinha por figurinha Espetou meu corpo inteiro com uma faca de cozinha Olhei pro teto, vi as armas no pacote Subi na mesa, catei logo a Glock Mãe, devia te matar, mas não sou igual você Em vez de me sujar com seu sangue, eu prefiro morrer DJ Frank O melhor do mundo É, 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 é nós mesmo, malucão Ou malucona Cuidar de mim Não me esparcar, torturar, machucar, me bater Eu não pedi pra fazer O seu papel devia ser Cuidar de mim Cuidar de mim Cuidar de mim Não me esparcar, torturar, machucar, me bater Eu não pedi pra fazer O seu papel devia ser Cuidar de mim Cuidar de mim Cuidar de mim, não me esparcar, torturar, machucar, me bater Eu não pedi pra fazer, o seu papel devia ser Cuidar de mim, cuidar de mim, cuidar de mim Não me esparcar, torturar, machucar, me bater Eu não pedi pra fazer A boca só se cala quando o tiro acerta Eu sou o sangue, o defunto no chão da favela Oração da tia sem comida O mendigo com a perna cheia de ferida Eu rimo o ladrão que mata o playboy O viciado que toma tiro do gambé do goi O detento que corta o pescoço do refém O alcoólatra no bar bebendo 51 também Conto a história do traficante, do ladrão no banco Bebendo seu sangue, do moleque com a testa No muro da febem, do nordestino tomando Sou pra nascer, tem canto o corpo que boia decomposto no rio A doze que entra na mansão a mil Cadê o dinheiro, tio? Não tem, então bum, vai pra puta que eu pariu O meu assunto é favela, farinha, detenção Sou locutor do inferno até a morte Facção é uma gota de sangue em cada depoimento Infelizmente é rap violento Eduardo Dundu, Eric Doze, lamento Versos sangrentos Pode ligar, pode ameaçar Enquanto a tampa do caixão não fechar Minha voz tá no ar A boca só se cala quando o tiro acerta Falou do mano com a PT carregada Que por porra nenhuma te mata Da criança vendendo seu corpo por nada Da família que come farinha com água O humilde brasileiro aqui da periferia Que usa tênis da barraca, camisa da galeria Canta pro moleque com fome e sem conforto Não roubar seu Rolex, não cortar seu pescoço Dá os dólares senão vai pro inferno É isso que eu tento evitar com meu verso Que defende quem não pode se defender Que tá do lado de quem assalta pro filho comer Não aceno bandeira, não colo adesivo Não tenho partido, odeio político A única campanha que eu faço é pelo ensino E pro meu povo se manter vivo Não enquadrar o bode carro importado Abaixar o revólver, procurar um trabalho É uma gota de sangue em cada depoimento Infelizmente é rap violento Eduardo, Dundum, Eric Doze Lamento, verso sangrento Pode ligar, pode ameaçar Enquanto a tampa do caixão não fecha Minha voz tá no ar Não canto pra maluco rebolar Meu som é pra pensar, pra ladrão raciocinar Não tô na TV nem no rádio Não faço rap pra cuzão balançar o rabo Quero minha voz dando luz pro presidiário Denunciando a podridão do sistema carcerário Tirando a molecada da farinha Não quero seu filho na mesa do legista Eu tô do lado da criança Com fome desnutrida Que dá bote na burguesa E corre na avenida Eu sou igual qualquer ladrão Qualquer assassino Um revólver, um motivo É só o que eu preciso Pra roubar seu filho Meter um latrocínio Quem viu a mãe pedindo esmola Tem sangue no raciocínio Meu ódio, meu verso Combinação perfeita Revolta do meu povo É o veneno da letra Menos violenta que um prato com migalha Ou ladrão te cortando com a navalha Eu canto o cortejo No carro funerário O pai de família sonhando com salário É uma gota de sangue em cada depoimento Infelizmente é rap violento Eduardo, Dundum, Eric 12 Lamento Verso sangrento Pode ligar, pode ameaçar Enquanto a tampa do caixão não fechar Minha voz tá no ar A boca só se cala quando o tiro acerta Quando o tiro acerta A boca só se cala quando o tiro acerta Quando o tiro acerta A boca só se cala quando o tiro acerta Quando o tiro acerta A boca só se cala quando o tiro acerta Quando o tiro acerta D-D-D-DJ O melhor do mundo Aí Edu, eu preferia nem ter acordado Sonhei que eu era um jogador fazendo gol no estádio Corria feito velocista atrás da bola Sem precisar ser empurrado numa cadeira de roda Nasci morto como no romance de Agatha Christie Enclausurado no calabouço do castelo triste Só se eu fosse Hitler em outra encarnação Pra ter músculo atrofiado como condenação Isso é pena pra estuprador Político filho da puta pra gambé que põe flagrante no bolso da blusa É humilhante você me limpando Trocando minha roupa, me dando banho, comida, água na boca Os moleque da minha idade tão de skate No Ralph, na roda de break Dando moinho no baile Enquanto abre um sutiã da namorada Eu com corpo, com escara Sonho com colchão d'água No meu aniversário estraguei a festa Me revoltou não ter força Pra sobrar a vela nem me equilibrar No carrinho de rolemã Deus deixou pra ajudar minha mãe vendendo adesivo no metrô Queria ela ouvindo Roberto, não vigia do mercado Me incomoda os cliente pedindo trocado Saí da escola sem ler, sem saber multiplicação Vencido pelo riso dos alunos que me olhavam como aberração Só que a última flor Não chora quando o caixão partir É a ponte levadiça do castelo triste Se abaixando pra eu fugir Só que a última flor Não chora quando o caixão partir É a ponte levadiça do castelo triste Se abaixando pra eu fugir O mundo cultua a idolatria do corpo perfeito Joga no hospital psiquiátrico Humano com defeito Sem triagem, seleção, diagnóstico Doente mental, físico auditivo num depósito Um vegetal com fralda geriátrica é descartável pra família Mas não seu cartão da aposentadoria A inclusão preconceituoso Beethoven era surdo Steve Wonder é cego E canta o público depois de Einstein O físico mais brilhante do planeta Steve Hawk, o matemático preso numa cadeira Kit dão no estacionamento espaço reservado Mas não emprego pra comprar o carro adaptado Odiava ir na USP fazer hidroterapia O busão todo xingando enquanto a rampa subia Dia 26 de março de 95 Queria esquartejar o roteirista do meu destino Porra, Deus, não tava bom eu na cama Paralítico tinha que levar minha mãe num ataque cardíaco Não pude no estádio empinar pipa andar de moto Até pra poma flor no caixão Me puseram no colo Qual que é a pegadinha? Sou seu rato de laboratório Tá testando quanto um coração armazena de ódio Bonnie não vive sem Clyde Nem o verso seu poeta Romeu não vive sem Julieta Eu não posso viver sem ela Jogue a última flor Não chora quando o caixão partir É a ponte levadiça do castelo triste Se abaixando pra eu fugir Jogue a última flor Não chora quando o caixão partir É a ponte levadiça do castelo triste Te abaixando pra eu fugir Tosse com sangue, febre, inflamação na garganta Tedu esquece o 92 E a porra da ambulância Chega no PSS orinalação Libera na madruga e pra voltar sem busão O estagiário que atende como clínico geral Receita pra leprosa, S melhoral Após seis tentativas internado com pneumonia Edu de acompanhante dormiu no chão 20 dias Empresário quer sua marca líder no comércio Anuncia no programa que ridiculariza o tetraplégico Lágrima no auditório Sonoplastia que comove apresentador Meu melodramático em vez de prótese Ganha ibope, mano Vai nascer dente Antes do baque do mesclado Vê quantos anos de fisioterapia Por um passo Vê quantas sessões de fono Por uma palavra Veja na Paralimpiada Superação pela medalha Empatia o feio Não viram cisne Como no livro da biblioteca Morreu depois da alta Da negligência médica Pela primeira vez tratado sem discriminação Esperei 18 horas Oh Rabecão Não chore do céu Existe eu tô feliz de ir pra lá Se não puder pisar nas nuvens Anjos tem asas pra voar Triste é quem fica entre preconceito Muletas, amputações Só não esquece de pôr no caixão O agasalho da gaviões Jogue a última flor Não chora quando o caixão partir É a ponte levadiça do castelo triste Se abaixando pra eu fugir Jogue a última flor Não chora quando o caixão partir É a ponte levadiça do castelo triste Se abaixando pra eu fugir Eu vou fazer uma marcha fúnebre pro passado Hoje é 2 de novembro, feliz dia dos penados 1.100 dólares Mas já tá morto O que que eu posso fazer? Comprou passagem pra Bahia Tava pedido Amanheceu desfigurado Era uma vez Roquinho Dois tiros Tony Saudade de você Caiu da RD Maldito Maldito DSP No Maverick Branco Acelera Nino E leva pro hospital Morto Edinho Me dá uma notícia Lá da detenção O Benzola O Benzola tava lá e agora é só na oração Eu me lembro do choro Do desespero da tiazinha Um tiro na perna Mané toca a fita Por essas merda eu já vi tanto Fulano morto Lembro do Lula na sua coma Com um tiro no olho Sirena e pé na porta Não teve socorro Pézão no chão Subiu até o cachorro São flores pro Pascual Chiquinho Dola Homenagem posto Uma oração e memória Vou acender uma vela E orar em silêncio Por um futuro Menos sangrento Pra eu não ser outro cadáver Sem reconhecimento Feliz dia 2 de novembro Vou citar algum nome Pra vocês acreditarem É dia 2 finados Vou citar algum nome Pra vocês acreditarem É dia 2 finados Vou citar algum nome Pra vocês acreditarem É dia 2 finados Vou citar algum nome Pra vocês acreditarem É dia 2 finados Por um Tiger velho Tênis da moda Quatro tiros no Flavinho Cadeira de roda O tempo passa e morreu sozinho Só que a justiça Deus fez com seu assassino Contraiu HIV mosquitinho Sofreu até morrer igual o Flavinho Encosta na parede A polícia não se move Engoliu variagem Petróleo foi de overdose É dinheiro de playboy Além de Lucifer Um tiro na testa Um tiro na testa Adeus André De cinza Graças a Deus Não tem grampo no meu pulso Por mim ninguém ficou de luto Sobrevivi a tudo Fugir do assalto do furto Não fui a mancha de sangue no asfalto Não fui a mancha de sangue no asfalto E nem a vela acesa no dia dos finados É dia dos finados É dia dos finados É dia dos finados É dia dos finados Poderia ter ido como Guzula Foi um dia vários tiros Depois atropelaram de Brasília Escuta a sirene Do carro funerário Vem da bachada É o corpo do Fábio Aí Peterson A casa caiu Na correria O chinês ganhou Atirou Da padaria Monza colou a rota Vamos trocar Tuti e Itacau Não deu tempo de pensar Na foto da revista Tipo atração Adelson Dois tiros PA9 Detenção O alarme tá tocando É ligação direta Meu carro não ladrão Arthur já era Na cadeia Sem remédio Sem tratamento O estado aplaude o sangue De qualquer detento Foi assim com o bolão Apagado Popó Estado terminal O sistema não tem dó Numa favela Apareceu Morto Nathanael Sem pistas Só Outro corpo No Heliópolis O morto Arapinha Nem sei qual foi a fita Se pá Foi farinha 99 A mesma história Nada muda Tem olho fora do rosto No meio da rua Mano Éder 1.40 Queima roupa Perto das crianças Que porra Eu vou pedir um bom lugar Pra quem partiu Agradecer que a polícia Não conseguiu Não fui a mancha de sangue No asfalto Nem o túmulo com flores No dia dos finados Vou desatar alguns nomes Pra vocês acreditarem É Dia dos finados É Dia dos finados É Dia dos finados Vou desatar alguns nomes Pra vocês acreditarem Vou citar alguns nomes Pra vocês acreditarem Sendo assim Paz Paz nunca mais